Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui, ó, deitada na cama esperando o maridão. Já tô pronta, né? Porque hoje vamos almoçar na Ilha do Governador, né? A Ilha do Governador é um bairro aqui no Rio de Janeiro, né? Onde fica localizado o Aeroporto Internacional Tom Jobim, né? Mais famoso como o Galeão. E eu não conheço a Ilha do Governador, né? Falam que lá é muito bacana, bem bonito. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês, né? De todos os lugares que a gente for passando. Então fique coladinha comigo aqui, ó. Coladinha e coladinho comigo aqui nesse vídeo, tá? Que eu vou te levar pra conhecer a Ilha do Governador junto comigo. E ele tá louco, ó, pra ir pra Ilha do Governador também. Junto com a gente, já tá aqui me dando beijo. Porque ele sabe que a gente vai sair, né, filho? Ele sabe que a gente vai sair, então ele fica assim, ó, no grude. No grudinho. E é isso, gente. Tô esperando o maridão pra gente sair. E aí 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 Chegamos aqui agora, nessa parte aqui da ilha que fica em frente à Baía de Guanabara para almoçar. E tem muitos barrazinhos aqui em frente à Baía. Tem muitos parquinhos também para criançada. Bem legal. E olha a vista. Que legal. Provavelmente a gente vai almoçar nesse aqui. Nesse restaurante aqui. Esse aqui é muito gostosinho. Eu não conhecia. Tem muitas opções de restaurante aqui. Tem que é Baía de Guanabara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acabamos de chegar na Ilha do Governador. A gente amou aquele lugar. A gente pretende voltar mais vezes. Claro que hoje não daria tempo de a gente conhecer a ilha toda. Mas enfim, a gente adorou. O almoço nem se fala, né? Escolhemos um belo restaurante para almoçar. Vocês viram aí. A gente pediu risoto de camarão, pastéis para acompanhar e batatas fritas. E é isso, gente. Comi muito. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Todo domingo às 17 horas tem vídeo novo aqui no canal para vocês. Quem não me segue no Instagram, segue lá porque lá a gente tem essa troca em tempo real. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.